Você não morreu As lembranças, enfim Solitário a cavalgar Pois não há mais ninguém a te acompanhar Pra você, só o que importa é esse cabelinho idiota Eu só quero rir Ao queimar as lembranças, enfim Se ele voltar, não vou mais aceitar Tudo que vivemos foi em vão Quero ver o carniseiro incendiar Ele vai queimar E até quando a minha força acabar Eu só vou lembrar De vê-lo incendiar Ele vai queimar Podem vê-lo queimar Mais, 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 mais Vou queimar as lembranças, enfim Eu só quero rir Eu só quero rir E aí Eu só quero rir